19 pessoas morreram e dezenas estão internadas depois de uma explosão que aconteceu em um túnel no Afeganistão. Um caminhão-tanque que transportava combustível explodiu depois de tombar. As chamas se espalharam e atingiram outros carros que estavam lá dentro. De acordo com as autoridades afegãs, entre as vítimas, havia muitas crianças que não conseguiram escapar do incêndio. Pelo menos 30 pessoas continuam internadas em hospitais da capital Cabul. Muitas em estado grave. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.